M se pôs na mira da bandidagem Já não baixa da polícia, agora dá bandidagem também Depois da vinheta a gente vai trocar uma ideia sobre isso Então salve aqui, salve rapaziadinha A gente tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal diretamente da embaixada Eu dou dou diplomata, seu diplomata musical, trazendo vídeo novo pra você, tá? Não vamos enrolar muito, tá? Vamos trazer vídeo hoje O MC Pose, ele tá sendo alvo aí também da bandidagem, da milícia também Enfim, vazou um áudio aí de um policial falando, né? Ou foram ligações interceptadas Mas apareceu um áudio aí na mídia de um policial falando, mano Que tava na cola dele e que queria sequestrar ele Que, mano, até quantidade de dinheiro os caras já estavam estipulando tirar Nessa situação que é lamentável e incrível ao mesmo tempo, mano Tá? Vamos mostrar aqui, vamos reagir ao vídeo aqui Mas antes, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal Fortalece nosso canal aí, ó Apertando esse botão vermelho e fazendo parte da nossa embaixada, tá bom? Se você gostar do vídeo, no final do vídeo você deixa seu like Interage também, se você não gostar pode deixar o dislike Mas, por favor, preciso saber da tua opinião, tá? Me conta a tua opinião, me fala o que é que tu acha Me fala o que é que tu acha do vídeo Como é que a gente pode melhorar e tudo mais, tá bom? Vamos que vamos pro vídeo desse jeito e dessa forma A polícia descobriu que o bando planejava sequestrar O banqueiro conhecido como MC Pôr Nesta mensagem de áudio, o PM Igor conversa com um comparsa sobre o plano Tô de serviço hoje, vou pegar a viatura, vou ficar em volta da Nova Holanda O que tiver saindo aí, de bom, inclusive o pôr, ver por onde ele vai sair Como ele vai sair, o que pegar, tu vai entrar na divisão, bôr Pra gente botar uma prata no bolo Só o pôr, ele vale 300 mil no répo Segundo a polícia, a milícia comandada por eco atua na favela Ai, tá facinho, vem que tá molinho chegar perto Vem que tá facinho, facinho, facinho chegar perto Vem pra ver Caralho, o lobo tá bom, gente Ai, tá facinho, vem que tá molinho chegar perto Vem que tá facinho, facinho, facinho chegar perto Vem pra ver Caralho, o lobo tá bom, gente 300 mil, né, tava aqui falando, ia continuar a reportagem Eu não posso passar muito, rapaziada Dessa reportagem, porque, né, pode dar um problema de direitos autorais e tudo mais Mas aqui já deu pra entender tudo, tá Com certeza era um miliciano falando sobre, né O ponto principal era sequestrar o MC Posey Que a cabeça dele, mano, valia a quantidade exorbitante de dinheiro Segundo uma facção criminosa aí Que estaria também de olho nele, tá ligado Mano, isso é muito preocupante Mais cedo Hoje, né, dia 26 Eu vi uma foto Onde ele tava passeando com a mulher e tal E os dois seguranças, mano Dois caras gigantescos, tá ligado Gigantes, assim Tá ligado E é fogo, mano Quando você passa Mano, já não basta as situações que ele passa já com a polícia, né, mano Alvo de investigação E abordagem E tudo mais E agora tá no alvo de outro De outro, um outro lado, mano Eu não imagino como deve ser a vida desse cara, né Não imagino Mas deve ser uma situação muito complicada Essa é a minha opinião Mas eu quero saber da tua opinião Me fala Sobre essa situação aí, mano O que você faria numa situação Se você estivesse na pele dele O que você faria? Pra mim o pânico bateria na hora, mano Na hora o pânico bateria Porque é difícil, hein, mano Você tá no meio de uma situação Onde todo mundo quer sua cabeça Difícil Mas me conta aqui nos comentários Traz aqui tua opinião sobre essa questão aí Tá? Me fala tudo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Fortalece aí nosso canal Tá? Se inscreva Se você não for inscrito Tá bom? Eu vou ficando por aqui Eu desejo que você fique com Deus, ó Grande beijo Forte abraço E com certeza a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau